Falta d'água não é problema em cidade do sertão pernambucano. Dessalinizadores da energia solar espantam a seca. Um projeto ajuda a resolver a falta de água no agréstito pernambucano de um jeito totalmente sustentável. Riacho das Almas fica a 137 quilômetros do Recife. A cidade sofre com a estiagem mais longa dos últimos 50 anos. A novidade aqui são os dessalinizadores, que transformam a água salgada, que sai dos poços artesianos, em potável. É água para beber, água para gado e a seca está moça. O último que chama a atenção é este aqui, que funciona através da energia solar. O projeto é pioneiro em toda a América Latina. E por hora, ele consegue condensar água potável em uma hora, cerca de 600 litros. A obra é uma parceria do governo estadual e da prefeitura. A instalação do equipamento, movido à energia solar, custou 120 mil reais. E a operação dele sai em média 40% mais barato que um similar, movido à energia elétrica. O galão de 20 litros tem custo de 5 centavos. O governo diz que, a longo prazo, o sistema é mais barato do que manter caminhões pipa para a distribuição de água. Nada é desperdiçado. A água descartada vai para esse tanque, para ser usada na criação de peixes e camarões. E vai precisar para a merenda da escola, da prefeitura, e por aí por diante. As famílias da zona rural recebem fichas para retirar a água de forma gratuita. Cada morador tem direito a 20 litros. É uma riqueza. Estamos ricos aqui.